Benção de Nahuat Liberto meus pais de sentir que eles não puderam me dar tudo em que acreditaram ter falhado. Eu os amo e agradeço por terem sido um instrumento da vida para que eu esteja aqui hoje. Eu liberto meus filhos da necessidade de ampliar meu ego, de querer satisfazer os desejos ou objetivos que eu não cumpri para mim, ou de que eles se sintam obrigados a me orgulhar. Peço-lhes que escrevam suas próprias histórias, de acordo com as suas vontades, de experimentar com o que alegra os seus corações. Eu liberto meu parceiro da obrigação de me completar. Eu estou completa, nada me falta, tudo está dentro de mim. Minha felicidade depende de mim. Aprendo e evoluo com cada um de meus relacionamentos. Se falhamos, também fui responsável por atrair essa situação. Eu liberto meus irmãos de qualquer culpa que sentem por mim, ou de fazê-los acreditar que me machucaram, ou que se em qualquer momento eu os ofendi e ignorei ou neguei. Em nenhum momento a minha intenção foi de viver as suas vidas, nem de impedir suas experiências, ou fazê-los pensar que não podiam fazer bem, ou que pudesse fazer melhor do que eles. Eu os amo. Agora estou ciente de que estão fazendo o melhor que podem. Confio plenamente em suas habilidades e pontos fortes, para descobrir a vida maravilhosa que sempre sonharam para eles. Para os meus avós e antepassados, que foram se encontrando para que eu hoje aqui respire a vida em seus nomes, libertos das falhas do passado e dos desejos que não cumpriram. Consciente de tudo o que fizeram, foi o melhor que puderam fazer para resolver cada uma das situações que enfrentavam, com os recursos que tiveram desde o nível de consciência que tinham naquele momento. Eu os honro com a minha vida, fazendo o melhor que posso para fazê-la feliz, digna e próspera. Eu os amo e reconheço, todos e cada um deles. Sob seus olhares, expresso minha gratidão, todo o meu amor, para que saibam que não escondo nem devo nada, além de ser fiel a mim mesmo e a minha própria existência. Dessa forma, eu os honro. O que aprendi com todos me faz ser quem sou, me permite traçar o caminho da minha vida com sabedoria, consciente de que estou cumprindo o meu projeto de vida, livre de lealdades familiares invisíveis e visíveis, livre de laços e crenças que possam perturbar minha saúde, alegria, paz e minha felicidade. Eu renuncio ao papel de salvador, redentor do mundo, de ser aquele que une e cumpre as expectativas alheias, aprendendo através e somente do amor, da aceitação, permitindo cada um ser como é. E eu me permito ser como realmente sou. Eu abençoo a essência mais expandida do meu ser, que é maravilhosa, esplêndida, notável, o eu sou. Que através da minha forma única de me expressar, e mesmo que alguém não possa me entender, eu apenas me expresso como sou. Porque só eu vivi e experimentei a minha própria história. Porque conheço a mim mesma, sei quem sou, o que sinto, o que faço e por que faço. Me aceito, me respeito, me aprovo, me responsabilizo apenas por mim, com amor, aceitação e compreensão. Honro a divindade em mim e em você. E agora somos livres para nos amar. Eu te amo, eu te aceito em minha vida e experiência de vida. Assim é.